Olá, sejam bem-vindos ao canal Biologia Admirável. Eu sou Afonso Naftali, professor de ciências biológicas. Nesse vídeo, irei apresentar para vocês alguns aspectos da traça. Esse inseto está na fase de larva, a próxima fase é a de pupa e, por fim, a pupa se transforma no inseto adulto, que é uma mariposa. A mariposa, após ser fecundada, realiza a postura dos ovos. Dos ovos saem larvas e o ciclo continua. Para sua proteção, a larva tece o casulo, ao qual aderem pequenos grãos de terra e a fase de pupa também ocorre no interior do casulo. A larva se alimenta de roupas de lã, seda, tapetes, etc. E devido a isso, ela possui importância econômica, já que causa vários prejuízos. Já a pupa não se alimenta. Pessoal, a mariposa pertence à ordem Lepidóptera, juntamente com as borboletas. Aqui temos o interior do casulo, a larva fora do casulo e uma mariposa adulta. Bem, chegamos ao final do vídeo. Se você gostou do conteúdo, pode ajudar o canal marcando o vídeo com gostei. Pode compartilhá-lo com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sino para receber a notificação de novos vídeos. Ficamos por aqui e até breve! E aí E aí